Durante o encontro nacional dos presidentes do PL em Brasília, Bolsonaro pediu ao público que não vá ao protesto programado para junho em prol do deputado federal Doutor Dallagnol. A convocação virou alvo de boicote de Bolsonaro e apoiadores. Bolsonaro afirmou que a CPMI é muito importante. Vamos acompanhar um trecho. Eu estava assistindo agora, o olho é a instalação da CPMI. Então, apesar da minha experiência, o 28 do parlamento sempre aprende alguma coisa a mais. A CPMI é muito importante para nós. Mas em qualquer movimento que for ventura, alguém queira fazer por eles, até pensa, não faça. Não faça, mas o mais importante no nosso momento é a CPMI. E o pedido de Bolsonaro para não participar dessas manifestações gerou repercussão e foi alvo de resposta do deputado federal cassado Doutor Dallagnol durante a entrevista ao programa Pânico aqui na Jovem Pan. O repórter David Tarso traz essas informações ao vivo agora para a gente. David, quais os detalhes? Olá, mais uma vez. Muito bom dia, Elisângela, a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Pois é, o Doutor Dallagnol falou sobre diversas questões, entre elas as piadas que têm sido feitas contra ele, até um perfil vinculado ao governo federal, referente ao PowerPoint de 2016, da Operação Lava Jato. Ele disse que essas piadas sobre a cassação e sobre a Operação Lava Jato não são contra ele, mas sim contra os eleitores e também contra a democracia. Doutor Dallagnol também falou sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que ele não virou as costas para Deltan, já que as costas sempre estiveram viradas, dizendo uma analogia, fazendo uma analogia de que o presidente da casa nunca apoiou Doutor Dallagnol e por isso não esperava que acontecesse após a cassação do ex-deputado e ex-procurador da Lava Jato. E ele também falou sobre essa questão do Bolsonaro, né, para que as pessoas não compareçam na manifestação. Vamos acompanhar esse trecho. Eu vi a manifestação do presidente Bolsonaro, respeito demais o Bolsonaro, ele tem uma projeção, um apoio infinitamente maiores do que qualquer pessoa na direita no país. Respeito profundamente. Ele disse, vamos consertar esforços na CPI dos atos de 8 de janeiro. É importante a gente dar atenção a essa CPI. É muito importante. Porque senão vai virar uma novela e vira o jogo, hein. Exato. Agora, essa CPI, ela vai demorar seis meses. Seis meses. O que a gente vai fazer enquanto isso? A gente vai permitir a escalada do arbítrio? Eu respeito o presidente Bolsonaro e jamais cobraria dele que ele fosse às ruas ou que ele tivesse qualquer posição diferente, até porque ele, se ele defender para ir às ruas, ele vai ser responsabilizado por qualquer coisa que aconteça. Exatamente. Agora, eu vou estar com aqueles brasileiros que amam o Brasil, corajosos e que querem defender justiça, liberdade e democracia no dia 4 de junho. Eu vou para os meus eleitores, eu não vou desistir do Brasil. Você vai fazer a manifestação? Eu vou estar junto lá, em mim, lutando e defendendo. Lá no Paraná? Eu vou estar no Paraná, defendendo onde as pessoas se reuniram. Eu nem sei quem está organizando exatamente e onde vai estar. Mas eu sei quais são os valores, eu sei o que as pessoas defendem, eu concordo com isso. E mais, mais uma vez, todos os deputados de oposição lá, todos os deputados de direita, eles defendem a mesma coisa, eles são unidos. Eles defenderam isso unidos. A gente precisa unir as pessoas do mesmo modo como a gente está vendo essa união no parlamento. O doutor Daniel também falou sobre a Operação Lava Jato, que sempre agiu dentro das quatro linhas, da Constituição e até mesmo da lei, dentro da legalidade. E que jamais os envolvidos na operação, eles ficaram presos por mais de um mês sem acusação criminal, como tem acontecido, por exemplo, com Anderson Torres. Então, ele defendeu, apesar de algumas pessoas interpretarem de uma outra forma, a Operação Lava Jato, dizendo que sempre agiram dentro da legalidade. Ele que teve o mandato cassado de deputado federal, justamente porque, de acordo com a acusação da qual ele foi cassado, ele estava sendo alvo de investigações e saiu 11 meses antes para concorrer ao cargo de deputado federal. saiu do Ministério Público Federal para concorrer ao cargo no Legislativo, justamente na tentativa de fugir dessas investigações que estavam sendo realizadas. A gente segue acompanhando tudo isso. Elisângela, por enquanto eu volto com você, com o Tiago, aí no estúdio. Muito obrigada pelas informações.